A CIDADE NO BRASIL 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 E lá fora se pelanheiam uns touros, todo aliadinhos. E lá fora se pelanheiam lá em baixo alto, eles foram lá. E eles descem mais alto. E eles descem mais alto com as afianhas. E não dá-lhe lá, não dá-lhe lá, queres chegar aqui no desse? Não é? Isso é aí, não dá-lhe lá fora. Eu não me abrigado, não consigo. Não dá tanto para dar-lhe lá para dar-lhe lá. Não dá-lhe a dizer que mora e a boca no mundo. E lá por lá, eu, aqui antes. E este carvalho, os dinotes, encostinou-se, ou finou-se. E o tempo que eu uso foi terrível com este carvalho. Foi ao meio esquerdo. Ao meio esquerdo. O 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 meio esquerdo. Os baldios foram parcelas de terreno, mas geralmente bastante extensas, doados pela coroa e por elementos da nobreza às populações, que tinham como finalidade a recolha de lenha e o pastoreio. Ao longo dos tempos houve a evolução do sistema, criaram-se agremiações de moradores, que são os conselhos diretivos dos baldios. Esses conselhos diretivos dos baldios organizam os baldios da mesma maneira que é gerida uma coletividade. Portanto, têm assembleias gerais, têm poder deliberativo, mas nós aqui, e segundo o Reza às Crónicas, e eu não, como presidente da junta, não encontro qualquer documento escrito em que este território tenha sido gerido por compartes. Sabendo das populações, sabendo da importância que esses territórios tinham para a sua subsistência, levantaram-se. Principalmente ali na zona da Vila Nova de Paiva houve uma luta bastante cerrada e que terminou com a vitória, precisamente, das populações. Nós aqui, até há cinco, seis anos, o conselho diretivo era a junta de freguesia, porque nós ainda éramos junta, ainda tínhamos direito. Quando houve a união das freguesias, nós fomos Vila Nova, Alhais e Fragos, ficaram agregados. Nós então, como o conselho diretivo era a junta, o que é que nós quisemos fazer? E com um bocadinho de receio até. Sim, com um bocadinho de receio, mas o que é que quisemos fazer? Ó pá, nós temos património. Ninguém nos garante que daqui à manhã, esse património possa ser usado para os Alhais ou para a Vila Nova de Paiva. E nós quisemos preservar esse património nosso. Tudo isto aqui é nosso. Ó, tá, 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 tá. Isto daqui é sempre tudo o nosso, até lá em baixo. Avisse a área, a gente nem imagina o que há, se fosse que o caçulho acertesse tudo, o dinheiro que estava aí para receber. Mas ainda bem que não haja. Sim, sim. Que é assim, vai e vindo pouco a pouco. Aqui nem tanto, mas ali em cima, no outro estradão do Raleigh, o pinheiro é todo assim. É, é isso. Todos assim. É uma fortuna incalculável. E tu há de reparar os pinheiros muito direitinhos e poucas galhas. Não sei que a raça era isto de pinheiros, eram muito fortes e pouca... É assim, a terra também é boa. Isto é próprio. Também o Mário Pinto diz que isto antigamente era tudo cultivado. Estes que eram leiras, dava cá senteio, dava cá tudo. Já viste. Mas já reparaste, os pinheiros muito altos e muito direitinhos. Mas já viste desde que vimos o andar, a área que ainda temos aqui, os pinheiros. Então, eles aqui se deitassem abaixo, estes pequeninos qualquer dia estavam iguais. A prova maior que tivemos da valia dos compartes, ou de outra instituição qualquer, neste caso os compartes, foi o caminho que agora trouxemos. Vocês viram de onde saímos, da cabeça da Eira, limpo. Viram partes de particulares, como é que estava o mato. Viram até gestas que nós estamos montando. Gestas de 2, 3 metros de altura. Agora imaginem que os compartes não existiam. Aquele lugar onde nós vimos, estava... Não havia direção. Nem caminhos, nem passávamos lá com os carrinhos. Isso representa toda a valia que têm os compartes, ou qualquer instituição que haja dentro de uma freguesia pequena como a nossa. Este espaço que temos aqui, por acaso, está em protocolo de cedência. Se não tivesse, eu quase que posto, quase tenho a certeza absoluta, que estava mato autêntico isto. Está bom? Está bom? Olha, está bom. O Belém, explica cá a você que você sabe. Sabes? Eu entendo mordomas. Explica cá aos menores o que é que significa ser mordomas. Olha, trabalho. E mais trabalho, e mais trabalho. Significa a gente orientar a capela, o santoal, a tudo. Todo o trabalho, orientar todo o trabalho que há preciso fazer no santoal. Que é, quando andavam a construir, sabeis, quando precisavam de, não havia tratores, não havia nada. Eu acho que é. Com as juntas das vacas, sem guardar as pedras. Já, já. Se não fossem os trabalhadores a trabalhar, e eles precisassem que há de uma carrada de pedras, levavam o sino, e o pessoal, nem que andassem nas terras a fazer a vida deles, deixavam as terras e vinham para aqui trabalhar. É, é que isto foi tudo feito pelo suor de trabalho do povo. Do povo. Mas foi noutros tempos. Então, mas era antigamente que havia, havia mais gente, havia mais vontade, talvez, e pronto. Agora está-me quase, está-me quase difícil arranjar o pessoal para estar aqui a trabalhar, de graça, não é? Dois em dois anos, como se muda de mordonas, ocorre por todos. Mas este ano, não, não é um problema, é que ninguém quer pegar isto, que dá-me trabalho, e às vezes são obrigados a ficarem os verbos, porque não há outros que queiram, que queiram servir. Sim, sim, senhora, normalmente, antigamente não, mas agora, ultimamente, só gasto aqui com dois anos, fazem a festa de dois anos, e dois anos, todos os anos têm dois velhos e entram dois novos. Estas festas religiosas têm tendência a ser cada vez a ser menos adorável, não é? A gente perde a pele de muitos dias, muitas horas, não é? Trabalho, ninguém, pára. Só vem com a vontade da gente, não é? Mas está difícil, está difícil entrar, arranjar-se o ófano, e queira cá ficar. Que, mesmo este ano, por acaso, de nova, só entrei eu, eu e o meu homem, porque aquela senhora tinha saído, já casada há dois anos, saiu, mas depois, como não arranjaram lá ninguém, carinha, ela tem não ficado. Eu quero ver quem é que você vai cá me ter, meu amor. Eu não, agora você e ela que vão ter. Eu? Então, eu saio primeiro que você, eu já havia de ter saído. Não saio não, você entrou não, você entrou outra vez. Ou você está no outro momento. Não me interessa, eu já era, eu já não devia estar aqui estar, eu já estou, já estou passada. Ninguém quer, é bom, está muito trabalho. Está muito trabalho. Está muito trabalho. A gente prende aqui muito tempo, não é? A esposa é o contrário. E as pessoas não querem. Têm trabalhos, né? Não querem. Claro. É que depois tem que ser... Se houver um dia que não haja, entreguemos ao Sr. Pato. Então, é a única solução. Ele me diz que é o mordom principal. Sr. Pato, se não estiver a ouvir depois, olha. É a realidade. A situação que vem, é o domingão. O dia de Evolver, vai Twelve. É a realidade. É a realidade. O dia de Evolver. O dia de Evolver, vai ser o domingão. Não, não é. É isso que vem para cá. Não. É isso que vem para cá não. É o domingão. O dia de Evolver. Obrigado. O primeiro ano da nossa estadia aqui foi para reconstruir as coisas que estavam lá, porque a parte que dá para os bombeiros chovia e aquilo é tudo forrado a papel, estava tudo podre, tudo podre. E nós levámos os fins de semana a fazer um patchwork, a consertar os papéis da parede e tal, porque descobrimos uma gaveta onde tinham bocados de papel, pronto. E nós reconstruímos. O resto dos outros lá estavam. E durante um ano os nossos filhos estavam convencidos que nós íamos voltar para baixo, porque estávamos habituados a passear e a ver coisas e a fazer coisas e que não nos íamos adaptar aqui. E nós durante o ano nunca nos vieram visitar, nós íamos lá abaixo. Eles aqui nunca mais não vieram. Ao fim do ano recomeçaram a vir, claro. Já vinham a férias, isto começou a reconstruir-se ali, o salão tinha o telhado em baixo, as casinhas que agora nós alugamos, temos alojamento local, eram as capoeiras, estavam todas deitadas em baixo e aos pouquichinhos, todos os anos fomos arranjando, consertando, com pedreiros locais fomos melhorando. Estas casas, esta nossa casa e a outra também agora são de interesse concelhivo, não são de interesse nacional, não sei o quê, mas pronto, duas casas antigas, solarengas e tal. Para conseguir que isso fosse classificado assim, levou cinco anos e foi porque eu estava lá dentro da câmara, porque senão, nunca mais esquecei, qualquer pessoa que queira fazer uma classificação dessas, porque depois há uma certa proteção, não podemos mexer nas casas, nem alterar, nem nada. Pronto, é um compromisso. Eu tinha duas casas, esta e a outra, e então era engraçado, porque uma era a casa de inverno e outra era a casa de verão, uma tem as árvores que fazem sombra, era a de verão, a outra não tem, era a de inverno, e pronto. Depois também não sei se fizemos bem, se fizemos mal, porque as pessoas devem pensar, ah, aqueles pretenciosos, as casas escondem e tal. O meu avô, o meu avô comprou, comprou o título ao Dom Luís, e ele era republicano e ativo depois na implantação da República e tudo, chegou a ter que fugir, porque pensaram que estava envolvido também na morte do Dom Carlos, e ele teve que fugir para a Espanha disfarçado de, não sei o que, ia dar um crevo, não sei, uma coisa assim, uma história assim, muito ruim, um bocado bolejica. Mas depois, o título era só para ele, não tinha continuidade, para ter continuidade, tinha que se pagar, mas depois ficou por ali, já não tenho nada a ver com os títulos, a não ser que quisesse pagar também, mas não quero, era o que faltava agora, estar a dar dinheiro para ter um título, para não sei para quê. Mas já pensei também, para aproveitar estas coisas, também ficava bem aqui uma pista de karting também, é esta de Alameda. Isto antigamente tinha tudinho no meio das oliveiras, realmente era uma produção grande. Ali assim, uma coisa, também uma iniciativa que o meu neto me pediu, e a gente diz que sim, e depois os netos já me daram de Izeias, era uma pista de salto em comprimento, tive que ir estudar as medidas todas, fazer a caixa de areia, e tudo, para o gajo tomar um avalanço de 40 metros, depois daram os saltos, foi um verão, e depois vim para baixo. Foi um verão, depois pronto, depois já, no verão seguinte já era um salto em altura, já não era comprimento, era outra coisa qualquer. Ah, mas está tão bonito agora. É bonito, mas este não é um cavalo de montar, este é o que puxa a charrete, é acima de tudo, não é? Mas nós temos ali, aquela matinha bonita, olha a caixa toda, conheço ela, 3 hectares. 3 hectares, é a cabeça da ruiva, foi tal arrelemento que fizemos lá. Temos aquela parte de além, lá em cima, na Serra dos Treiros. Lá em cima também, temos lá em cima aquele monte. Nós daqui não conseguimos ver muito bem. Também, que vai até lá atrás. Quer dizer, isto para escorrer os terrenos todos, porque aqui há pequenos e há maiores. Continua bem até lá ao fundo. Pronto, temos este aqui, que já dissemos, tem cerca de 9 hectares. Depois temos aqui um, que no seu visto é daqui mais perto, tem 7 hectares. Outro aqui ao lado tem 3 ou 4, mas daqui não se vê. Os maiores são de além. Os maiores ainda estão para além. E temos a linha toda da estrada, quase desde a marcação com Vila Nova de Paiva, até fazer marcação com Nogueira. Com Cota. Com Cota. Com Cota. É aquela zona toda da estrada, tudo é tudo nosso. É que temos para lá da estrada e para cá. Do lado de lá. Com Cota. Com Cota. Com Cota. Com Cota. E também é maravilhoso. Nós estamos aqui limitados. Nossa freguesia está aqui limitada e ao limite do Conselho e do Distrito com o Rio Mondego. em cuja encosta é maravilhosa e como eu já também tive a oportunidade de dizer, é um sítio que nós ali conseguimos ouvir o silêncio e podemos nos projetar no espaço e dar largas ao nosso pensamento e voar sinceramente. Neste momento. Quem tiver dúvidas e que se queira esclarecer melhor sobre o que foi a luta dos povos pelos baldios, leia uma obra de Aquilino Ribeiro que se chama Quando os Lobos Juíram. E aí nessa obra é retratada a luta dos povos, das serranias, pela posse dos baldios. E aí nessa obra nós poderemos ver a importância que os baldios tinham para as populações. E ainda hoje têm. A salinheira ia buscar, era ali em distribuição. Então elas iam ao obturro, porque tu olhei a terra da sardinha, a terra do peixe. Iam lá, compravam a sardinha e depois vinham vendê-la à serra. Tudo quanto era serra. E tinham que sair de casa às cinco e meia da manhã, às seis da manhã. Mais cedo, mais cedo, mais cedo. Mais cedo até. Traziam as cervejas de sardinha e o que é que depois levavam para baixo? Porque aqui há carne. Muita carne, pouco caramuros, vacas e os ovelhos. Mas não tinha sardinha, tinham peixe. Então as pessoas lá de baixo vinham vender a sardinha e em troca levavam carne para baixo. E durante o tempo da guerra em troca levavam milho. Milho até depois. Lembro-me que também falavam nisso. No tempo da guerra, porque lá em baixo não havia, porque era confiscado, talvez pelas leis do governo da altura, Salazar, para alimentar, para em troca não participarmos na guerra, não é? Estamos a falar da Segunda Guerra. E, nessa altura, lembro-me que eles levariam milho para baixo. Que estes aqui, de alguma forma, mais escondidos, portanto, guardavam e saíam... Tinham os celeiros, esses celeiros que ainda hoje existem aí, porque hoje a gente chama-o o espigueiro. O espigueiro, onde eles guardavam aquele milho para as cargas e... Era um caminho de terra batida em que nós passávamos, mas o ojo foi transformado em um Alcatrón, mas na altura era um caminho mais ainda para passarem, sobretudo, os carros de bois. Na altura, muita gente tinha os carros de bois e muita gente passava até de biciclete por aqui. Mas a maior parte das pessoas, sobretudo o tal Gal Ferrito Moelos e a Sardinheira, passavam por este caminho porque lucrava imenso tempo para chegar ali. Oh caramba, estamos a ver daqui. Mas este caminho era fundamentalmente para esses rapazes desse tempo e para as senhoras sardinheiras que iam para a serra, para tudo quanto era serra. Lá para cima, era esse. Lá vem o Gal Ferrito, chapis descalços, roto e com gris e madrugados de breve. Eres tu? Eram eles? Eram eles? Era eu. Belo para as costas, cheio de nenhos. Ode e adertivo polarento e uma sigla sabiência. com nória como honga azul pelos caminhos da serra, partindo-o do caramundo, mas longe da sua terra. Moriando no luso vinteiro, para o gista e para o cadeiro, à praus e aí eu malhei. Não era lenda, nem mito. Era simplesmente uma afronta. Tem a ver com o caramulo. Tem a ver com o polo. O polo. O polo. O polo. O polo. Pedro Lu, com os escolhausianos, cinco quilômetros a seguir, carregar até a 김ciche, não tem a ver com isto! Eu e outros que fizemos isto durante talvez vinte anos, não é? Esse é um amor. Nós quase poderíamos dizer que o caramundo dorme nos braços, nos caístas de Joint. Sim, Sim! Sim! Não há ninguém lá em baixo que não tenha uma história para contar o meu mundo. Até com as raparigas, porque aqui é um sítio privilegiado para a gente chamar-se de mandada. Mandada é criada, criada a Serviço Nacional de Linguagem e Mandada. E isto aqui estava enxergado de raparigas novas que trabalhavam aqui nesses sanatórios todos. E quando eram os velha ricos lá em baixo, a gente lá em baixo estávamos à espera delas. Alguém disse, ah, como se o Daniel fala, em raparigas. E elas tinham uma maneira de ser diferente da mulher provinciana lá em baixo. Dê-lhe um beijou nas canelas, ela disse mais acima, mais acima que tal elas. E então eu fui mais acima. Dê-lhe um beijou nos joelhos, ela logo respondeu. Estás perto do aparelho. E então eu fui mais acima. E então eu fui mais acima. Dê-lhe um beijou na virilha. Dê-lhe um beijou na virilha. Ela disse mais alá, mais alá da maravilha. E aí? E aí? Dê-lhe um beijou? A CIDADE NO BRASIL 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 Já nasceu aqui. Já nasceu aqui. Em 2009, na Amarela Soler. Portanto, já é fruto. E o escritório deles. Era o antigo lugar onde se pisava os ovos. Tem que se aproveitar tudo. Tinha as pipas grandes ali. Portanto, a gente de cima era tudo nivelado. Só que havia umas pipas muito grandes, mas pequenas. E pronto. E a gente disse que fizemos isso tudo. Fizemos esta sala polivalente, que tem servido para muita coisa. Já está feito aqui. Cinema, teatro, dança, ensaios, jantares. Fizemos muitos jantares temáticos, com pessoas que vinham aqui falar sobre qualquer coisa interessante. Pronto. Ultimamente, é que está só o step. Estão a dança dos miúdos. E estão os ensaios aqui do Amarela Silvestre. Já não é mal. Um dos bons tipos até fez em Lisboa uma peça de teatro. Era uma peça de teatro. Não era cantada, não. Era cantada. Ah, era cantada. Uma peça cantada. E o Paulo Ribeiro fez a coreografia para ele. Então era no fim do ano. E o Paulo perguntou-lhe Onde é que passou o fim do ano? Ah, não tenho sítio nenhum. Mas olha comigo. Ou até lá na minha casa, lá na Beira Alta, passa lá connosco. Então veio o Monty Python com a namorada, que era uma sueca assim. Desta altura com um colozinho ao colo. E depois fizemos uma placa aquela. Acho que é um Dersia. Ele depois descerrou a lápide e ficou aí. E depois estas pessoas que a gente admira muito dos filmes e tudo, ao natural, às vezes são assim, simplicizadas em pessoa, não têm nada de especial. Não era muito bom. Simpático assim. Prontos. Brincámos muito. Pensámos muito. Era o mais feio dos do Monty Python, porque normalmente aparecia vestido de mulher. Brincámos assim. Terri Shams. Pronto. Depois também tentámos fazer uma espécie de um cine-clubzinho local e tal, mas... Isso não pegou. Não pegou, porque as pessoas também são um bocadinho preguiçosas. Mas... Então fizemos uma série de jantares com tertúlias. Tentámos sempre fazer assim, alguma atividade. Pois. E fizemos vários jantares com tertúlias. Que isso funcionou bem. Porque a comida atrai sempre as pessoas. Não é verdade? Então... Havia um tema qualquer. Houve um dia sobre o Camilo de Castelo Branco, um dia sobre o Eça de Queiroz, um dia sobre a nutrição, um dia sobre o ensino, um dia sobre... Poesia. A obra do Alfredo de Queiroz, a obra do meu pai... Juntámos os sobreviventes da Cornélia, que vieram cá todos. É verdade. É verdade. Nesta localidade, portanto, havia sete casas senhoriais. Todas abrazumadas. E por isso mesmo, e penso eu, isto é uma opinião pessoal, penso que, devido a isso, e com a proximidade desses senhores, que a maior parte deles foram eles que doaram alguns desses terrenos, não houvesse necessidade de gestão de compartos. Portanto, seria a junta de freguesia que, ao longo destes anos, geriu. Então, foi o tio Manel Serafim, e o tio Abel, e o tio Escaleira, que andaram a arranjar tudo isto, para que o nosso património ficasse para águas, e que fosse nosso, não mais ninguém. Eles, na altura, formaram o Conselho Diretivo. Depois, em 83. Sim. Depois deixou de haver, passou a ser gerido pela junta de freguesia. Sim. E agora, lá está, a gente do futuro nunca o sabe hoje. Agora voltamos a formar um Conselho Diretivo. Se calhar no futuro, até pode passar outra vez o Conselho Diretivo para as juntas de freguesia. Ou até a nível central do Estado, vira uma lei e dizia assim, a partir de agora, os Valdios, quem administra as câmaras municipais. Imaginem-me. Ou as juntas de freguesia. Ou as juntas de freguesia. Pode acontecer. E os nossos Valdios, com a reflorestação que nós estamos a fazer, irão ser parques maravilhosos para que as pessoas se possam passear, descansar, meditar. Não tenho dúvidas nenhumas que os Valdios irão ter futuro. Não com o espírito que foram criados, como eu já disse, para, digamos, a subsistência das populações. Portanto, em relação ao pastoreio da lanha, mas serão importantes, se calhar ainda mais importantes, na questão da preservação ambiental. Isso, para mim, o futuro é uma incerteza. E o futuro, como diz, o povo a Deus pertence. Mas, eu não vejo a próxima geração, a geração dos meus filhos e as outras, a ligarem tanto a isto como a nós. Vejo os mais desligados disto. É sim, mas vão ligar. Porque, quando não estivermos nós, eles todos vão ligar. Ou seja, eles não é responsabilidade. É sim, sabe-lhe ir. Só que, pronto, ninguém sabe o que é que vem. Sim, é isso que eu digo, é uma incerteza. Isto é que tem um pequeno problema. É que é uma zona que, a nível de emprego, não é fácil, não é? E eles, muitas vezes, são obrigados a ir para Lisboa, para o Porto, para França, para Coimbra, para outros lados. Para organizarem a vida deles. E depois vêm aqui ao fim de semana. E quando vêm, até gostam. Quinta-Água, nós temos alguns que vêm cá, por exemplo, para amanhã, para a festa. E eles adoram isto. Só que não estão cá, não é? Nós é que ainda nos vamos mantendo por aqui. O princípio, que eram os primeiros sanatórios ao princípio, muita gente trabalhava ali. Mas é que eles trabalhavam. Portanto, éramos distribuídos ali assim. Quando a gente ia para cima, a gente organizava-se ali, reunia-se ali e depois é que eram distribuídos para os vários sítios no canamulo onde se trabalhava. Aprenderam uma arte, aquela arte, aquela tal arte criadora, que eu chamo de arte criadora, ninguém ensinava nada. A gente aprendia, todos os dias aprendia, mas ninguém me ensinava. Mas, cara, isto te faz assim a chamar a massa, que era tudo. Ou a sentar um azulejo, ou a fazer um teto de estuque. A gente aprendia por nós próprios. Não eram esses que ensinavam. Mas depois, quando chegámos já a saber qualquer coisa, a fazer um teto, como eu digo, ou a sentar um azulejo, já apareciam os rapazitos que vinham a cartar massa para nós. Então era também, ainda cá, um croquezinho na mitrólea, não é? Croque na mitrólea, que é uma coisa na cabeça. Colocou os fones, chama um croque. Há duas palavras que são muito importantes desta maneira de falar e têm a ver com a história do Caidouro, e tem a história dos golferritos, a história que não sei onde é que ela veio. Perde-se na noite dos tempos. Podíamos ir lá. Há duas palavras que... Se ainda lá vamos os dois à procura disso. É, 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 Ogaciar e Polas, portanto. As duas palavras todas vão dar à volta, dar à volta até Ogaciar e Polas. Eu tenho aqui uma pequena coisa que eu escrevi, pronto. E tem a ver com Mocas, tem. Ogaciar e Polas com Mocas. O que quer dizer? Atenção, está aí o padre. E quantas vezes é que a gente, num lado qualquer, estavam-nos perdidos e ele aparecia. Atenção, está aí com um corpo de Mocas. O Senhor, está aí o Pai, vem-me-te um filho de cérebro. Antigamente, andava como andava a gente toda a pé, e as peguerinas que vinham daqui para a Lapa, que metiam por aqui. Para a Lapa era porque passava. E por isso, os senhores que eu vim estavam aqui e a dar água aos peguerinos que passavam, essa coisa assim. Caros jovens, caros peguerinos de Nosso Senhor dos Caminhos, de muitos lugares, nós caminhamos para chegar aqui. Neste lugar, querido e amado por Deus, vamos celebrar hoje a somenidade da Santíssima Trindade. E como acontece sempre neste domingo, celebramos a Festa do Senhor dos Caminhos. Bom, graças a Deus, correu-me tudo bem. Eu estava, andava lá no hospital, perdi, ou pergunto-me aos meus caminhos, ficassem a falar com os outros, vi cá fazer uma lia com eles e estava mais mola, todas as vezes. Tenho a ver, um dia ainda vinha a falar com os outros, não é? Nem falasse mais mal, mas eu entendia tudo, mas não conseguia explicar as coisas. É o meu hospital, só tínhamos um aparelho, um aparelho ligado a uma máquina, para a gente fazer a força e uma régua na língua, uma régua na madeira, na língua. E aí vinha uma escola, vinha todos os dias a uma escola de fala, não é? Fazer-me exames ao seu avô, aos ouvidos, a cabeça. Andei lá 15 dias a fazer exames. Mais mal ou mal. Era no piso 3, a escola. Estava no piso 5. E deixava os outros. Bom, estive lá 7 meses. E, pronto, permitem-me-ho a chegar abaixo, com os outros. Vou fazer alguma permesa. Permeteu, fazer. Amém. 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 Amém.